Com alegria, iniciemos esta celebração eucarística, com a qual ingresemos no tempo do Advento e no novo ano litúrgico. O Advento nos prepara para o Natal, festa da encarnação de Deus na pessoa de Jesus. A liturgia de hoje nos convida a oração e a vigília fundamentada no amor. Fiquemos bem despertos para perceber e acolher as visitas que Deus nos faz. Abre tua porta se alguém está nascendo. Abre tua porta se alguém está nascendo. É Jesus que tem a ti. Porque tu respondes, porque tu te respondes. Repede Jesus de renascer. Tira esse manto que vence o velho homem. Tira da vida e terá que te consome. Abre tua porta se alguém está nascendo. Porque tu respondes, porque tu te respondes. Abre tua porta se alguém está nascendo. Abre tua porta se alguém está nascendo. Com muita alegria que eu amei. E dizem que esteja em paz. Que na verdade o Senhor que nos chamou nos mande lá do céu o seu auxílio. Por isso, digamos todos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra que fez o céu e a terra estamos hoje começando o tempo do adivente e a Santa Lá Igreja coloca como que sinais visíveis e sensíveis para que nós nos preparemos de uma maneira mais plena acolhendo assim Jesus que está chegando por isso vamos abençoar esta coroa a coroa do adivente Senhor nosso Deus sois o coroador de toda a bênção e a fonte de todo o dom perfeito abençoai esta coroa em honra do adivente de Cristo vosso filho e dá-nos esperar solícitos a sua vida que ele ao chegar nos encontre vigilantes na oração proclamando o seu louvor pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém A vós meu Deus elevo a minha oração elevo a minha alma confio em vós que eu não seja envergonhado não se riam de mim meus inimigos pois não será desiludido quem em vós confia O Deus O Deus O Unipotente ao acendermos mais esta vela em honra do adivente do vosso Cristo dai ao vosso povo esperar vigilante a sua chegada para que instruídos pelo próprio Salvador corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Deixe a luz do céu vem lá Deixe a luz do céu vem lá Abre bem a porta do teu coração e deixá-lo do céu vem lá Iluminados por esta luz do céu reconheçamos os pecadores peçamos perdão para que na sua misericórdia Deus nos abençoe 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 Senhor em piedade Senhor meu pecado é amar com teu amor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém ouvemos coloquemos as nossas intenções porque elas estão aqui nesses papelinhos que todos nós escrevemos e aquelas que vão no coração de cada um de nós Ó Deus Todo-Poderoso concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste para que apurando com as nossas boas obras ao encontro de Cristo que vem sejam abrimidos à sua direita na comunidade dos justos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém A vinda do Filho de Deus significa o plantio de semente da justiça no coração da humanidade cabe a cada pessoa e comunidade acolhê-la e cultivá-la com amor para que produza em nós a salvação ouçamos leitura do livro do profeta Jeremias eis que virão dias do Senhor diz o Senhor e que farei cumprir a promessa de vez futuros para a casa de Israel e para a casa de Judas naqueles dias naquele tempo farei brotar de Davi a semente da justiça que fará valer a lei e a justiça na terra naqueles dias Judas será salvo e Jerusalém terá uma população confiante este é o nome que servirá para designá-la o Senhor é a nossa justiça palavra do Senhor graças a Deus o salvo responsorial Senhor meu Deus a voz eleva a minha alma Senhor meu Deus a voz eleva a minha alma mostrai-me ó Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada vossa verdade me oriente e me conduz porque sois o Deus da minha salvação todos Senhor meu Deus a voz eleva a minha alma ó Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores e ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina os seus caminhos todos Senhor meu Deus a voz eleva a minha alma a verdade do amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e os seus preceitos o Senhor o Senhor se torna índio aos quem odeio e lhes dá a conhecer sua aliança toda Senhor meu Deus a voz ele é para mim leitura da primeira carta de São Paulo aos tessalonicenses irmãos o Senhor vos conceda que o amor entre vós para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós e assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos enfim meus irmãos eis que vos pedimos e estornamos no Senhor Jesus aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estás vivendo assim fazei progressos ainda maiores conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus palavra do Senhor graças a Deus a Deus que vem o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado aleluia 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 o Senhor Senhor esteja esteja convosco e esteja convosco e esteja convosco proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos haverá sinais do sol no sol na lua e nas estrelas na terra as nações ficarão mosteadas com favor do barulho do mar e das ondas os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo porque as forças do céu serão abaladas então eles verão o filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória quando essas coisas começarem a acontecer levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula da embriaguez e das preocupações da vida e esse dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra portanto fiquem atentos e orarem a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar desempé diante do filho do homem palavra da salvação glória a vossa Senhor maranadá a igreja Senhor Jesus começamos hoje minhas irmãs e meus irmãos caí-se com os amigos amiguinhos e amiguinhas crianças o templo do advento advento significa ave venir aquele que há de vir e nós estamos à espera o que nós vamos celebrar no dia 25 crianças dia de natal e natal significa o nascimento do menino Jesus e nós acendemos hoje a primeira vela qual é a cor da vela que acendemos verde a cor verde significa espera esperança então o tempo do advento é o tempo de espera há de venir aquele que está para vir nós estamos à espera do nascimento do menino Jesus esse nascimento do menino Jesus já aconteceu muito tempo antes estamos no ano de 2012 12 quer dizer desde o primeiro natal já passaram 2012 anos então a espera que nós estamos fazendo estamos pretendendo fazer é a espera de um Cristo não que vai nascer no presério em Belém da Judeia mas um Jesus que deve nascer no coração de todos nós então vamos preparar o nascimento do menino Jesus durante quatro semanas a primeira semana é marcada com a flor verde que significa esperança esperemos ansiosamente pela vinda de Jesus já veio a primeira vez agora ele virá para a segunda vez é a vinda gloriosa nós acabamos de ouvir na primeira leitura o profeta Isaías faz um anúncio desse Jesus que virá o salvador da humanidade ele virá recuperar tudo aquilo que havia perdido virá recuperar a sua divindade a sua imagem a sua divindade se antes ele veio como menino humilde veio como um pobrezinho veio como aquele que foi maltratado e se sujeitou a todo sofrimento a todos maltratos agora ele virá como um rei glorioso ele virá para estabelecer a justiça ele será a nossa justiça a última frase da primeira leitura dizia isso ele será chamado a nossa justiça porque ele vai se vingar daqueles que o vingaram daqueles que crucificaram daqueles que o maltrataram ele virá para estabelecer a justiça entre todas as pessoas todos os homens todas as mulheres que foram injustiçadas pessoas que foram escorraçadas pessoas que foram cuja a dignidade foi roubada pessoas que foram calumniadas pessoas que foram roubadas pessoas que foram excluídas excluídas do convívio dos outros e das outras ele fará com que o brilho do rosto de cada um de nós venha a brilhar cada vez mais devolvendo-nos a dignidade devolvendo-nos a felicidade a alegria a paz ele será chamado o príncipe da paz então meus irmãos e minhas irmãs nós ao prepararmos a vinda de Jesus devemos colocar na nossa cabeça que ele é a nossa paz que ele é a nossa justiça que ele quebrará tudo aquilo todas as cadeias opressoras por isso enquanto nós o esperamos nós devemos ter em conta que a sua vida é uma vida iminente é uma vida que nós não sabemos como vai acontecer em circunstâncias e porque nós não sabemos então como é que nós devemos ficar preparados para esta vida ouvi dizer ainda essa semana ou semana passada um senhor veio falar comigo e disse que o fim do mundo vai acabar e esse há vocês ouviram também? ouviram também? dizem que o dia que o fim do mundo vai chegar mas Jesus nos adverte a que nós precisamos a nós cada ficar preparados agora ninguém vai saber a hora e o momento isso são são boatos são fofocas o fim do mundo vai chegar o fim do mundo vai chegar eu devo me preparar será que você sabe quantas as pessoas nossos irmãos e irmãs porque celebramos a missa os falecidos eles sabiam que a menina morreu naquele dia? sabiam? então se eles não sabiam como é que nós vamos saber que o fim do mundo vai chegar agora? Jesus diz Senhor, é necessário que nós todos orando e nos policiando portanto ficai atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem quer dizer como nós não sabemos a hora e o momento em que virá o Senhor então nós temos de ficar preparados as únicas coisas que Jesus nos adianta é que aquele dia vai ser um dia de grande temor haverá sinais do sol na lua e nas estrelas na terra as nações ficarão angustiadas com o valor do barulho do mar e das ondas os homens vão desmaiar de bem de tanto medo o cabunfo vai aparecer e será um dia de muita angústia muito pavor será uma catástrofe geral por quê? mas quem são os que vão ficar angustiados? os que vão entrar na cagadena e tudo quem são os que vão fazer isso? são aqueles que não estiverem preparados são aqueles que não se policiarem são aqueles que não orarem não jejuarem são aqueles que estiverem levarem a sua vida fora do lugar ou seja a cabeça fora da casinha porque quem estiver preparado quem estiver em plena consciência dos seus atos dos seus costumes da sua fé quem estiver da palavra de Deus todos os santos dias esse não deverá nada nem ninguém porque quem não deve não não deve então aquele dia será o dia da vitória será o dia de grande festa será o dia em que a felicidade entrará na nossa casa e morará para ser que ficará ali o amor de Deus tomará espaço no nosso coração e nós então veremos a Deus face a face por isso Paulo escreveu a nossa pessoal de Céssia nos diz o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para que todos aumente transborda sempre mais a exemplo do que todos nós nos ensinamos vós aprendeste de nós agora é preciso que aquilo que vós aprendeste de nós como deveres viver para agradar a Deus e que já estás vivendo assim é necessário que isso permaneça que cada um de nós faça progresso não vai progresso que cada um de nós aumente cada vez mais progredir significa desenvolver as qualidades desenvolver as virtudes significa desenvolver o batismo a eucaristia o crisma o casamento as boas obras tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais que é boa coisa nós devemos conservar a fé que nós recebemos dos nossos pais nós a devemos conservar e a devemos viver é vivendo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais aquilo que nós aprendemos dos nossos professores aquilo que nós aprendemos das nossas autoridades que seja coisa boa aquilo que nós aprendemos do padre crianças aquilo que vocês aprendem na catequese é preciso que vocês se desenvolvam e façam progressos vivam cada vez mais as coisas boas as virtudes e os dons as qualidades então se nós diremos tudo isso quando chegar aquele dia nós não teremos joelhos tremendo as pernas tremendo soar feio e forte por causa do bem daquele dia sejamos bons então preparados para que a vida do filho do homem com poder e glória nos venha encher de grande júbilo e de grande satisfação porque passando do nosso meio ele nos convidará vindo dependidos da casa do meu pai entrai na glória como se está preparado desde a criação do mundo Maratá vem Senhor Jesus Maratá vem Senhor Jesus agora eu vou chamar antes de fazermos o nosso profissão de fé vou chamar as ministras os ministros e vou lhe dar a provisão para que mais três anos pela frente eles possam exercer com dignidade esse ministério e dia por dia vão se preparando e preparando a comunidade para a vinda de Cristo Jesus Emy Centinela Luiz Norival José Purnelio Francisca de Souza Canto Antônio da Silva Machado Ser ministro extraordinário da comunhão é ser a mão de Jesus é ser os olhos de Jesus é ser a boca de Jesus é ser a mente de Jesus é ser o coração de Jesus ser ministro extraordinário da comunhão é ser aquilo que faltou na paixão de Jesus ser ministro extraordinário da comunhão é ser o pão partilhado para os outros não mede esforços não mede tempo não mede nada a única medida que ela tem é Jesus a medida das medidas o nosso trabalho se resume nessas palavras ser o pão partilhado para todos e com todos é ser o canal da graça imensa para a nossa vida e para a vida da comunidade é ser ir levar Jesus aos nossos irmãos aqui na comunidade na missa e levar Jesus na comunidade para ter uma pessoa doente em casa visitá-los confortá-los animá-los ajudá-los nas suas dificuldades e necessidades e para que isso aconteça vocês precisam contar com a ajuda do alto com a oração vossa e a oração da comunidade e por isso vou pedir a comunidade de juntos em pé respeitá-los em pé sobre estes ministros e lezemos por eles para que o Senhor fortifique a sua fé a sua paz a sua harmonia e lhes encha de amor caritativo com o que recomendemos nas mãos de Nossa Senhora sobretudo Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora da Concessão Aparecida São Pedro Apóstolo para que todos os santos e santas intercedam por eles a fim de exercerem com dignidade esse santo mistério nós vemos todos juntos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita a sua morte e a sua vida e bendita o fruto do vosso Mestre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte Amém por intercessão de Nossa Senhora da Concessão Aparecida Nossa Senhora da Graça que eu peço o corpo e o amém derrame sobre vós copiosas bênçãos e graças do Todo-Poderoso o Pai o Filho e o Espírito Santo Amém boa missão nesse trabalho acontece sempre com a ação e o poder do Espírito Santo Amém 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 quem nos confirma a missão é o nosso Pai por isso renovemos a nossa fé dizendo creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo e o Filho e o Senhor que foi concedido pelo amor de Deus Cristo Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre os conciliados foi justificado o morro sempre lutado esse ano são os mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado a direita do Deus Pai Todo-Poderoso Dando-nos o lugar do Filho dos mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na ressuscção dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Apesar das nossas inconstâncias a fidelidade de Deus é permanente Ele veio para nos salvar vamos nos for a receber o que sempre Vinde com Vós Espírito Senhor Vinde Senhor sobre a Igreja que tem a missão de anunciar com coragem a paz e a justiça Vós pedimos Vinde com Vós Espírito Senhor Vinde sobre os ministros ordenados e leigos chamados a ser testemunhas do Reino Vós pedimos Vinde com Vós Espírito Senhor Vinde sobre a sociedade que ela seja sábia anotada com a natureza e respeite Vossa criação Vós pedimos Vinde com Vós Espírito Senhor Vinde sobre os governantes de quem se espera uma conduta sempre ética e pautada pelo bem comum Vós pedimos Vinde com Vós Espírito Senhor Vinde sobre a nossa comunidade a quem incentivais a crescer cada vez mais no amor mútuo dos Vós pedimos Vinde com Vós Espírito Senhor Vinde Senhor encheu de gozo esses Vossos filhos acolhei as nossas preces segundo o Vosso coração o coração do Vosso Filho mas o imito aquele que por amor veio até nós e virá glorioso para nos acolher no Seu Reino por Cristo mesmo Senhor e convosco e o Espírito Santo reina pelo século dos séculos Amém Vamos também fazer o nosso dízimo hoje e então como compromisso da nossa fé e numa virtude de gratidão ao Senhor por nos ter dado um pouco da inteligência força para podermos trabalhar e prever as nossas necessidades vamos agora nos dirigir a Ele agradecidos rezando a oração do dizimista como compromisso nosso oração do dizimista recebem-se o Senhor do nosso dízimo não é a escola porque nós nos defendimos não é uma simples contribuição porque é uma necessidade dela esta é a importância que a presença Senhor o nosso reconhecimento amor e a participação na vida da humanidade pois queremos recebendo de Vós Amém as nossas mãos se abrem mesmo na montanha do trazemos o pão e o pinto para despedar o Senhor de Vós seus amos pobres se livrem nobre também Deus vê a terra e Deus só tem Deus a nossa mão se levam para um gesto de amor eu vivo de a vida entrei a mão do Senhor Deus amos pobres e ser bem pobres também Deus para ter itudes dentre o milivo e amos o éns as nossas não se encontram na matra perna avião para ser poder de mundo a Deus me casa do pão Venceu aos pobres, exipei pobre também, Venceu a terra, eu te fumo a viver bem. As nossas mãos sofridas, nem sempre tem propriedade, Mas vai a própria vida, Deus segue a lutar. Deus é o sobe, exipei pobre também, Venceu a terra, eu te fumo a viver bem. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, E traz o meu ventinho, para esperar o Senhor. Deus é o sobe, exipei pobre também, Venceu a terra, eu te fumo a viver bem. O nome de irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. E desce que o Senhor, por que o nosso amor e o Senhor, para que o nosso bem, se desvenda a sua igreja. Recebeu Deus estas ofendas que escolhemos entre os dons que nos destes, E o alimento que hoje concedês a nossa devoção, Todo-Poderoso e preenche da atenção interna. Por Cristo Senhor nosso, que o Senhor esteja convosco. E deixai-me de nós. Nós somos ao alto, que o nosso coração está em Deus. Dem graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, o justo necessário é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Interno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Revestindo em nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar o seu eterno plano de amor e abrimos o caminho da salvação. Revestindo em sua glória, Ele virá uma segunda vez para concedermos em pleno turno os bens prometidos que hoje nos geramos esperados. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos santos e a todos os santos. Dizendo a uma só vós. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que tem o nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, o Pai, o Senhor Santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas ofrendas e amando sobre elas o vosso Espírito, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e o Senhor nosso. Santificai, pois, estas ofrendas e amando sobre elas o vosso Espírito, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças ao partilho, lhe deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice em suas mãos, deu graça novamente e lhe deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Calvador, o mundo, salva-me. Vós, irmãs de verdade, viverá a luz e a ressurreição. Sembrando vós a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e nos agradecemos por nos tornar a gente digno de estar aqui na vossa presença no Senhor. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-nos, ó Pai, que nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Aquela crença na caridade, com o Papa Bento XVI, com o Nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, a vossa igreja. Lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs, porque celebramos esta Eucaristia, cujo nome está aqui sobre o altar. A quem chamais-nos para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram nas praças da ressurreição de todos os paternos da vida. Abri-nos-o para vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, os vossos filhos. E, enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós, os nossos doentes, as pessoas que têm problemas, as famílias, os casais que andam vividas. E damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos, apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concebe-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, que nos trouxe. Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Agora e para sempre. Amém. 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 Estás no céu. Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás aqui Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai Nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair a interação Pai Nosso que estás no mal Amém Lembrando de todos os malos ao Pai Damos hoje a vossa paz Ajuda-nos com a vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto dentro da esperança Aguardamos a vinda de Cristo nosso, Santo Antônio Vosso é o reino, o poder e a glória e a paz Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos Deixe-nos a paz e damos a minha paz Não lhes aos nossos pecados Mas a fé que ainda a vossa igreja Damos Senhor segundo o vosso desejo A paz e a unidade E vós que sou Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu E nós, irmãos, saudai-nos a paz de Cristo Jesus Amém A paz e a felicidade A paz e a felicidade E nós, irmãos, saudai-nos a paz de Cristo Jesus E nós, irmãos, saudai-nos a paz de Cristo Jesus É de uma volta da vida A sua alma a pesar A paz e a felicidade 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 E que eu sei que o nosso irmão Por dentro de Deus Que tirás o pecado do mundo E nem piedade de nós Por dentro de Deus Que tirás o pecado do mundo E nem piedade de nós Por dentro de Deus Que tirás o pecado do mundo E nem piedade de nós Aquele que está por vir Gloriosamente Ele está já entre nós Por isso que ele dizia O reino dos seus Já está no vosso meio É preciso que vocês o acolhem Aproximando-se dele Participem da Mesa da Eucaristia Eis o poder de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou a Tio Que ele fez em meu lugar Mas tem uma parada E se deixava Ó, Santíssimo, ministro e salva-me Ó, Santíssimo, ministro e salva-me Ó, Santíssimo, ministro e salva-me Meu doce Jesus que tanto me amai Prazer com os salva-me cada vez mais Vinde de novo, Senhor Vinde de novo, Senhor Vinde nascer entre os homens Pois onde nasceu amor Ó, Vinde de novo, coração O que se planteou para a doura-me Pois onde nasceu amor O que se planteou para a doura-me Minha, sem doura-me,na-te Linh, sem doura-me, sem doura-me Minha, sem doura-me, sem doura-me Amém. 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 Então, Tiago fez essa filmagem e vamos dar uma salva de palmas para ele. O Senhor esteja convosco. Ele estará no bem de nós. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, o Padre, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, bom início do Advento. Preparai-vos para a celebração do Santo Natal. E dê paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.